Nós do Centro de Pilotagem temos dois produtos, um que chama-se piloto por um dia e um que chama-se pilotagem de competição, que é o que um piloto precisa para a sua formação, para adquirir a sua carteira de piloto e a sua credencial para poder, a sua habilitação, para poder competir em qualquer categoria do automobilismo nacional. Em ambos os cursos, a pessoa faz uma aula teórica onde nós damos um embasamento da teoria do que se faz em uma pista de corridas, falamos de transferência de peso, de aproximação, frenagem, redução, como se faz uma curva adequadamente. Antes de eu pilotar, vou dar uma voltinha com você então para me ambientar com a pista. Legal, com todos os alunos eu faço isso. Então vamos lá, vamos começar a nossa tarde, vamos lá? Legal. Vamos fazer a nossa aula então. Vamos conhecer a pista então na prática. Quando você sai do boxe, você não pode passar por essa faixa contínua branca. Você tem que terminar essa faixa contínua branca para poder entrar na pista. Essa é a curva do lago, uma curva de alta e descida, a segunda perna da curva do lago. Agora a gente usa a pista toda quando se guia no autódromo, até a faixinha branca que são os limites. Esses cones que nós estamos vendo na pista são indicadores da nossa escola. Para os alunos poderem se posicionar no local certo de frenagem e redução. Aqui já é a reta do boxe, nós vamos indo em direção ao S do Senna. Todo final de reta tem aquelas placas indicativas, 150 metros, 100 metros e 50 metros. É a distância relativa ao começo do S do Senna. Esses cones são os nossos cones referenciais, então freia, reduz, quarta, terceira eu vou lá fora. E aí eu faço tomada, S do Senna, tangência, descida, brusca, aí segunda perna do S do Senna, caio dentro do Sol, que é uma curva de alta, tá? Estão passando pelo famoso S do Senna. Quarta marcha e entramos na reta oposta de novo, que foi aonde nós saímos do boxe. Chegamos! Agora é minha vez de dirigir e experimentar a sensação, vamos lá? Devidamente trocada, pronta para a aula, o Allan que irá me acompanhar hoje e esse é o nosso carro. Esse é o nosso carro que a gente vai começar. E é um carro inteiro adaptado? Tem tudo de segurança, então tem Santo Antônio, alguns estofamentos a gente tirou para aliviar o peso, e um motorzinho um pouquinho mexido aí para andar um pouquinho mais. Gente, estou muito nervosa de dirigir isso! Eu também! Brincadeira! A posição de mão sempre 9.15, a outra um pouquinho mais baixa. Essa é a posição correta, esse aqui vai ficar completamente de corrida. Se fosse de corrida, inclusive as marchas estariam atrás do volante, para você não ter que tirar a mão do volante a hora nenhuma. Tá! Tá certo? Tá certo! Tem que abrir para lá. 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 Pode começar a frear. Emprear sem pôr para a embreagem. É, pode frear mais. Pode entrar, não tem problema nenhum. Vai ter a delícia. Aí! Isso aí! Gente, é muito... Nossa! Que estranho isso! Você dificilmente acreditar o que o carro é capaz de fazer. Parece que vai virar o carro. Parece que ele vai escorregar. Pode acelerar tudo. Pode ir lá. Acelera. Mais, mais, mais. Vamos lá. Vamos lá. Mais, mais, mais. Aí, pode tirar. Pode entrar. Sempre é ela. Jura? Pode entrar. Vira agora. Nossa! Parece muito videogame. Juro para você. Vamos lá. Essa é a reta principal. Vamos acelerar. É muito legal. Vamos lá para a direita. Qual curva? Para a esquerda. Lá da bolsa da curva. Agora passa a curva do S. Essa é a curva mais específica do S do C. E eu vou entrar nessa velocidade nessa curva? Essa é a seguinte. Está difícil demais. Pode frear. Terceira marcha. Volta com a máscara. Aí, você já tem a embreagem. Aí, tira o pé da embreagem. Boa. É isso aí. Aí, ó. Primeira perna das vicenas. E agora, a segunda perna das vicenas. Que emoção fazer essa curva. Agora, pode acelerar tudo. Pode acelerar tudo. Sem medo. E não vai acontecer isso. É isso aí. P retiradas a própria presença de vocês,